Olha tudo que nós passou pra chegar onde nós tá Bola outro beck, hoje de jack eu molho o paladar Melhor momento hoje pra mim é com meus crista Quando ninguém tava por mim eles que tava DJ Ui tá foda, barulhando na pista Malano nas canção, só hitzinho pros cria Vamos de festa com os manivar essa peca De milhões, desce e vive a vida bela Hoje é uísque e é de burro, mas não era E as danada do bundão se apoderam E nós dá botada nela Hoje é uísque e é de burro, mas não era E as danada do bundão se apoderam E nós dá botada nela Tato pelo corpo todo, joguei um ouro no pescoço Toda sexta-feira eu chapa o globo Fica até no outro dia Playboy até tenta, mas ela prefere os cria Sarro na minha ferramenta, chuchu com o bumbum Pentão de trem Ela jogou muito na minha cara, mas só depois que o corre fluiu Vou dar um tapa nessa jaca mais forte do que o do E eu te busco hoje, teu Brasil e a boca Vai virar motel, essa mina é de ouro Se derretou todinha e deu anel Eu vou amassar, bebê, ó Vou tacar fora essa malvada, mas fui de ful Por hoje é foguetado e balançado Eu vou amassar, bebê, ó Vou tacar fora essa safada, mas fui de ful Por hoje é foguetado e balançado Hoje é whisky e é de burro, mas não era E as danada do brunão, se a foda era E quem nós tá botada nela E quem nós tá botada nela E quem nós tá botada nela O derrola na vaca magra, o meu sonho era você Toda noite eu te chamava e tu não tava nem aí Eu vou te comer Só de raiva eu vou pegar você Hoje o bagulho mudou na match meme É isso aí, te perdoa eu vou deixar você beber Fumado green Eu vou te comer Só de raiva eu vou comer você E quando eu mando ela rebola Acho da hora e representa Quando ela senta essa fogueta é mal gostosa E representa porque eu sei que ela gosta Mas quando eu mando ela rebola Acho da hora e representa Quando ela senta essa fogueta é mal gostosa E representa porque eu sei que ela gosta Eu sei que ela gosta